e aí pessoal a cara do monstro aí negócio é o seguinte que que acontece eu acabei de fazer as castanhas ali só que eu não coloquei ainda não vou mostrar para vocês como é que as castanhas ficam tá ali na roda aí ó ficou filial mesmo as castanhas ficou show de bola que que acontece aí eu tô mexendo na parte de trás lá tô fazendo a peça que fixa a parte do ferrão que vai da articulação lá do meio do chassi lá vou mostrar para vocês ali também só que não deu tempo de acabar não é segunda-feira aqui aí eu tô mexendo aí ó acho que vai amanhã o dia inteiro ainda para poder fazer aquele sistema ali para poder fixar aquela ferragem ali toda ali né deixa eu mostrar aqui para vocês a lateral do lado esquerdo da máquina vou mostrar a traseira da máquina vou mostrar as castanhas ali vou mostrar a peça que eu tava fazendo ali olha a lateral do lado esquerdo da máquina que que acontece eu não vou ligar o motor aqui não que eu liguei onde né depois eu ligo ele mais talvez eu liga amanhã porque eu vou mostrar para vocês só que o que que eu fiz aqui porque é tipo é eu tava fazendo tinha que fazer essa peça ali mesmo né daí agora já tá perto para mostrar aí ó eu já coloquei a lata aqui mas não parafusei não só porque deu um pé d'água aonde para não molhar ficar morrendo a parte elétrica do motor aí ó que o motor a diesel não tem muita frescura com o negócio de ficar molhando né deixa eu agora mostrar a parte de trás da máquina e olha a parte de trás da máquina aí que que acontece eu vou mostrar para vocês ali agora as castanhas e daí eu já vou mostrar é o ferro que eu tava fazendo aqui no caso ele parafusado aqui no meio da parte de trás do chassi aqui ó que é da parte que tem relação com a articulação da máquina aqui ó deixa eu mostrar para vocês aí ó o tamanho do projeto ó vai ficar top demais agora que eu pintar né deixa eu mostrar para vocês ali as castanhas e ó tá aqui ó as castanhas dá uma olhada aí como é que ficou isso aqui ó dá uma olhada deixa eu pegar elas aqui ó como é que essas castanhas ficou ó dá uma olhada ó dá uma olhada essa solda ó essa solda só ficou um espetáculo de boa né deixa eu ver aqui nem preciso de lanterna isso daqui eu fiz na parte cedo aí é tipo assim eu falei vou mostrar depois aí ó aqui tá sem poeira né eu já vou passar o alho aqui nas rosca aí e vou montar elas acho que nem precisa de farolete para mostrar aqui ó olha como é que essa solda ficou dá uma olhada todas elas ó tá vendo aí ó como é que ficou espetáculo essa solda todas ó vou mostrar aqui dá uma olhada como é que essa solda ficou tá vendo ficou um espetáculo essa solda e é todas elas ficou ó ficou no padrão não ficou uma fainha tá vendo só um cordão passei aqui ó e aqui eu passei outro certo aí que eu dei uma olhadinha porque tipo assim já tá dando acabamento para ficar meio apresentável aí né a peça aí e pensa não as peças difícil de achar isso aqui não é ó todas elas ficou a solda ficou espetáculo de boa aí vai ser assim ó deixa eu passar óleo aqui primeiro vou montar essas castanhas aqui deixa eu pôr logo as castanhas olha e vestir assim tá vendo ó deixa eu pegar o óleo para me passar aqui agora que aí eu já vou colocar que as porcas tá tudo aqui as porcas ali ó deixa eu ver aqui ó as porcas aí aí eu já vou colocar aqui para liberar já que daí já dá para nós andar com a máquina aí quando eu terminar aquela peça ali é só terminar aquela peça ali já dá para andar já deixa eu pegar o óleo para nós passar aqui eu vou montar essas castanhas agora aí vou mostrar aí como é que ficou o suporte que eu tô fazendo que me causa para reforçar a parte de trás da articulação da máquina ali ó já coloquei ó coloquei quase todas ó tá vendo ó como é que ficou boa as castanhas tá vendo ó bem reforçada mesmo né falar como é que ela ficou bem certa ali tá vendo ó que a gente tem que fazer nem analisando direito para ficar certa tá vendo ali as cunhas aquelas tipo umas umas cunhas original olha aí tipo assim ela encaixa certinho né eu passei um olho agora só dá uma encostada nelas aí agora falta colocar essa daqui deixa eu colocar essa daqui assim ó como é que já a gente tem que fazer ó ó eu passei não ó eu passei uma olhe nelas aí ó ó mas ficou e sem fazer nada com a mão esquerda não e aí ó tá vendo ela vai ganhar no centro aí e aí deixa eu colocar esse tubinho de óleo para cá para poder encostar aqui aí ó a chave 28 aqui viu tem que pegar uma chave grande aí para apertar aqui depois e só vai encostar aqui que eu só tô mostrando que depois eu acabo de organizar aqui ó eu mostro já finalizado isso aí depois que já vai estar perto nós vamos dar com a máquina aí ó aí ó não acha castanha nós faz aí pronto mas ficou bom isso aí ó aí deixa eu encostar essa daqui agora só vai encostar aqui depois eu aperto isso aqui aí ó depois eu dou um grau aí nessas depois eu encosto aqui melhor aí ó pega uma chave aí tá liberada as castanhas a gente tem negócio mais de ficar aí se incomodando com castanha tá tudo liberado aí ó deixa eu mostrar do outro lado da roda do outro lado lá tá vendo aí que tá todos colocados ó e aí ó e aí e aí essas rodas raiadas tem gente que acha legal né deixa eu mostrar do outro lado lá e aí 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 agora deixa eu mostrar para vocês ali o suporte que eu tava fazendo para colocar lá na parte de trás da articulação da máquina ali e aí essas pedaceira aqui é que eu arranquei aí com plasma porque tava é no meio ali da viga U eu tive que cortar aí ó dá uma olhada aí mexer com sucata é problema é isso né você tem que tá isso aqui tava no lugar de mau jeito aí ó eu vou um monte de fogo na pessoa aí quando você vai cortar ó pensa no trabalho que daí eu tive que arrancar essas peças aqui do meio essas peças tava aqui no meio dessa viga U aqui ó deixa eu mostrar aí como é que é a peça aqui ó aí eu já dei um dois pontos de solda aqui ó ó já dei dois pontos de solda aqui ó tá vendo aí para poder eu vou levar lá na máquina agora eu vou medir isso aqui eu não vou mostrar fazendo não depois eu mostro aqui já pronto na máquina amanhã ainda ó dá uma olhada eu tive que esbaçar essas solda que tinha aqui ó pensa no trabalho que deu eu tive que arrancar com plasma aqui aquela chapa que eu mostrei ali ó tava tudo aqui pensa no trabalho aí eu tenho que soldar isso aqui só vou soldar por fora não vou soldar não vou soldar por dentro não precisa aí eu apertei que está jantão aqui ó o que acontece vou colocar essa peça lá agora vou ver se dá para me colocar lá eu mostro para vocês ela colocada eu vou tentar colocar ela lá deixa eu mostrar onde que essa peça aqui vai olha ver se diz assim ó tá vendo que ela é grande até ó em relação a morçona gigante aí deixa eu mostrar lá na máquina para vocês verem onde que essa peça aqui vai ser colocada olha ela vai ser colocada aqui ó ó tipo assim ó ó tá vendo aí que eu já furei os buracos aqui que estavam as madeiras né eu coloquei o macacão aqui ó na articulação olha as buchonas indestrutivas aí tudo pinto de duas polegadas de grossura aí ó o que que acontece eu coloquei o macacão de 25 mil quilos aqui ó para poder levantar a máquina aqui um pouco para tirar aquele pau que estava aqui aqueles pau que estava aqui aí eu coloquei as poupas ali ó a furadeira caseira estava ali ó que eu estava utilizando ela aqui ó os pós aí eu põe esses pau para não cair em cima do rolamento rei aí ó o que acontece ó aí eu furei dois aqui no meio também tá vendo ó aquele suporte vai ser parafusado aqui ó aí eu vou colocar aqui em chapa aí uma por dentro outra por fora aí que no caso vai quatro chapas aí eu coloco quatro parafusos de meia aí aqui vai ter uma parte que vai ser parafusada aqui ó nossa parte de cima aqui também ó porque senão essa peça vai ficar descendo aí vai ter uns reforços aí ó é por isso que aí essa vai pegar daquela viga outra nessa daqui ó deixa eu colocar ela aqui agora aí eu mostro para vocês já colocado aí porque tipo eu tenho que ver se ela está certo para me fazer a saudade definitiva para amanhã eu terminar isso aqui para nós ficar mais próximo de nós andar aí com a máquina olha aqui o ponto de articulação aí aí tem que colocar os reforços aqui também ó mas isso aqui depois é retoque final aí né você faz o check-up final aí né olha o cardanho ó negócio é bruto olha o tamanho da transmissão deixa eu mostrar para vocês agora aqui ó essa peça colocada aqui eu vou colocar aqui para explicar como é que vai ser amanhã eu analiso direito como é que eu vou fazer a parte de cima aqui ó que vai ter um ferro aí ó talvez dois ou um só aí eu vou analisar direito aí eu passo no vídeo de amanhã ó o negócio é o seguinte deixa eu mostrar aqui ó já está escurecendo aqui ó ficou o dia inteiro enrolado com essas castanhas fui dar acabamento nelas ainda e para projetar isso aqui né olha aí como é que aí vai ter uma chapa aqui ó bem no esquema aí parafusada aqui ó é aí mesmo ó eu vou analisar direito aqui aí eu vou fazer a saudade já ó como é que é do lado de cá ó tá vendo aí vai ter esses dois parafusos de meia aí ó aí eu vou colocar uma chapa pro lado de cá pra pegar bem apoiado né e lá ó vou pôr uma por de trás também uma chapa lá que daí vai pegando os dois parafusos de meia ali ó que daí isso aqui vai ser pra reforçar aqui pra não descer aqui a hora que eu soltar o macaco aí eu tenho que fazer um reforço bom aí ó coloca uma chapa aqui parafusada também vai ser tudo desmontado porque como se você quiser tirar essa agregada aqui essa peça você tira né porque esse esquema que é todo articulado e outra como o trator as peças muito grande tem que fazer desmontar senão o cara não aguenta pegar depois as peças aí ó e aí eu tenho que arrumar outro pistão desse aqui pra colocar do outro lado ali ó porque senão vai ficar a direção aí meia só meia boca aí né tem que colocar dos dois lados o pistão que enquanto um tá saindo a raça e outro tá recolhendo a raça aí né aí é o seguinte eu vou mostrar isso aqui já mais adiantado no outro vídeo no próximo vídeo aí ó deixa eu mostrar a cara do monstro aqui pra não fechar o vídeo porque já tá escurecendo aqui já ficou certo aí a peça só meter sorte aí sem dó agora porque daí tipo eu vou ter que só dar uma chapa aqui também ó pra poder pôr com parafuso pra poder pôr uma chapa aqui assim ó eu não sei se eu vou pôr a chapa de assim acho que eu vou pôr de assim a chapa ou pôr de assim eu vou analisar aqui direito deixa eu mostrar a cara do monstro pra não fechar o vídeo calma aí eu termino isso aqui aí já tá bem próximo aí de nós andar aí com a máquina olha aí a cara do monstro aí é o seguinte é eu vou só dar aquela peça ali agora é o manhã eu mostro amanhã e terça-feira eu mostro já essa peça já terminada ali porque daí tipo já dá para andar com a máquina aí porque as castanhas tá tudo liberado né já coloquei todas aí aí amanhã funciona a máquina de novo aí mostra aí falou